É sempre uma alegria cá estar, porque o Braga faz parte do meu percurso como treinador. Foi a primeira equipa que eu treinei a um nível mais profissional, com certeza as outras equipas eram profissionais, mas o Braga vim para outro nível, quando cheguei a Braga e além de ter esta relação próxima com o clube, tenho uma relação próxima com agentes de Braga. Sempre que estou em Portugal venho muito de férias aqui a Braga, tenho muitas pessoas amigas e sinto-me em casa quando estou em Braga. Sempre a mim foi fundamental ter passado pelo Braga, visto que antes o Braga tinha estado em clubes nas divisões inferiores, na primeira divisão estive no beira-mar, mas com certeza que o Braga levou-me para outro patamar, um clube que habituou as pessoas a jogar pelos títulos. Nesse ano conseguimos jogar pelo pódio do futebol português, ficamos em terceiros e a partir daí depois cheguei para o Olympiakos, onde ganhamos o campeonato e depois cheguei para o Sporting e para o Mónaco. Foi importante esta experiência que tive cá durante um ano, onde fui sempre muito bem acolhido. Engraçado que isto é um jogo que me faz relembrar quer os anos de Braga, quer os anos de Mónaco. O Mónaco também é um clube que me marcou, é um clube que trabalhei seis anos, atualmente também vivo em Mónaco. Por isso é um clube que tem uma grande relação, principalmente com os adeptos e com o passado em times desportivos. Mas acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado. apesar de em termos do campeonato o Mónaco não estar a realizar um campeonato dentro daqueles seus objetivos. É uma equipa que tem qualidade, é uma equipa que tem dois atacantes tendo qualidade, tem duas letrares extremamente ofensivas, um make-up com dois jovens jogadores que começaram um ano passado também com capacidade de circulação, com capacidade de pressão no adversário. Mas o Braga, pelo outro lado, também tem uma equipa cheia de talentos, uma equipa com muitos jovens, três ou quatro jogadores mais antigos que sempre acompanhei. tem o Horta, que é um jogador que eu gosto muito. Tem outros jovens que estão aparecendo agora no Braga e acho que vai ser um jogo extremamente importante, extremamente equilibrado e que este jogo, o fator casa, o Braga pode fazer que jogue a seu favor. Porque se o Braga conseguir um resultado positivo aqui, será tudo mais fácil em Mónaco. Este primeiro jogo é um jogo muito importante. O Braga tem que procurar ir com vantagem para o Mónaco, porque aí será sempre mais fácil para se qualificar, porque com certeza com o Mónaco se consegue ir com vantagem. Assim serão as coisas tudo mais difíceis. Por isso este jogo é importante, vai ser um jogo, penso, equilibrado. As duas equipas vão correr menos riscos nesta primeira fase, neste primeiro jogo. mas acho que será um bom jogo entre duas boas equipes. Em relação às diferenças do campeonato francês para o campeonato português, é para mim a parte técnica. Enquanto que em Portugal temos um futebol menos intenso, mas mais qualitativo, porque também tem a ver com a formação dos nossos treinadores, a formação do jogador português, na França temos um futebol mais intenso e, porventura, mais vertical. O Braga tem uma cultura formadora e o Mónaco também. Eu penso que em diferentes prismas, o Braga tem jogadores que passam pela sua academia e depois conseguem se ingrar no futebol sério. O Mónaco, porventura, contrata jogadores já há 18 anos, 19 anos, já muito perto de entrarem na primeira equipa, ou na equipa B, para depois lançar na primeira equipa. O futebol português, em primeiro lugar, deve apostar. Porque nós não somos um país com uma riqueza muito grande para estar a contratar fora e nós temos que apostar na formação, como nas outras áreas de investimento. Mas o futebol acho que faz muito bem, que é formar os jogadores. E não é só o Braga, é o Braga, é o Sporting, é o Benfica, é o Porto. Todos estes clubes têm que formar para ter equipas mais competitivas e com mais qualidade. Eu acho que é um excelente caminho e acho que é somente o caminho. Mais do que isso, é somente este caminho. Acho que o futebol português não tem outro caminho se não for apostar na qualidade dos nossos jogadores, apostar na qualidade dos nossos jogadores e nas instalações que têm para formar talentos. É importante os jogadores já evidenciarem o clube, terem essa experiência de o que é jogar no Braga, o que é jogar num grande clube. Mas também a importância que eles têm, desses meios com as equipas Bs, que acho que é fundamental, terem uma experiência no futebol sénior antes da equipa principal. E isso tem ajudado muito, não só no Braga, mas também em outros clubes portugueses, termos as equipas Bs para filtrar alguns dos nossos talentos. O Braga cresceu em termos das instalações. Hoje em dia tem uma academia, tem possibilidade de ter uma melhor formação. Antigamente era somente no primeiro de maio, hoje em dia está tudo aqui próximo. Em relação ao próprio clube internamente, penso eu que não estou dentro, mas também cresceu, com o aumento do número de pessoas a trabalhar, o aumento do profissionalismo. E tem o apoio da sua massa adepta, que também creio que ao longo dos anos tem aumentado. E aí Legenda Adriana Zanotto